Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal mostrando a vocês uma área de palma gigante recém formada, onde eu já fiz outro vídeo falando sobre ela, mas quero falar um pouquinho aqui mostrar a vocês depois de uma chuva fina na nossa região, choveu antes de ontem e essa noite o vigor dessa palma, admiro muito essa palma, uma palma belíssima vejam aí que palma bonita carreira dupla espaçamento de 1,20m entre linhas tá dando aqui um pouco dentro dela já tá dando quase na minha cintura carreira dupla com formato carta de baralho a gente coloca as raquetes quase emendada uma na outra na hora de plantar essa palma aqui para quem não conhece é aquela palma que produz o frutozinho aquela palma também que a gente vem fazendo uma experiência com o controle da coxonilha do carmin vocês podem ver aí que ela tá 100% limpa de coxonilha não tem nada e o nosso cachorro aqui sempre acompanhando a gente aqui dentro das roças só um presente que eu ganhei e aí essa palma com certeza se tivesse um inverno bom ela estaria aí praticamente me cobrindo é uma palma que cresce muito uma palma que eu acho interessante ela tem uma uma raquete bem grossa bem macenta cheia de fibra o único problema é a coxonilha a coxonilha do carmin porém se não fosse eu eu plantaria essa palma aqui cachorro aqui por meio atrapalhando um pouco mas normal é a nossa companhia aqui no sítio cachorro pastor de ovelha pessoal interessante desse cachorro quando a gente soltar as ovelhas para a roça ele tá no pé das ovelhas porém a única pessoa que ele acompanha aqui no sítio sou eu ele só acompanha a gente da porteira da roça pra trás pra frente ele não acompanha a gente de jeito nenhum parece que ele sabe que tem que tá ali no sítio vigiando os animais achou bem interessante chegar alguém aqui de fora e for tentar pegar alguma ovelha já teve caso aqui que ele já avançou já até mordeu um rapaz aqui cachorro muito dócil porém com a gente que trabalha aqui no sítio ele não acompanha a gente a partir da porteira do sítio pra fora ele não acompanha somente dentro da roça aqui e é isso aí pessoal em breve a gente vai estar fazendo mais vídeo falando sobre o plantio de palma a gente desses dias fez uma pulverizada um veneno pra matar o capim vamos ver como é que ele vai se comportar aqui ao lado orelha de elefante é recém plantada também a gente tem uma palma aqui aqui eu conheço ela como palma sem espim muita gente fala que tem o nome de mão de moça então vamos mostrar ela aqui um pouco pra vocês a gente tem algumas raquetes aqui no qual a gente quer fazer uma multiplicação dela em breve vejam aí é um verde bem diferente bem escuro essa palma praticamente não tem espim boa de trabalhar estou fazendo uma experiência com ela aqui ainda ver como é que vai ser o desenvolvimento dela aqui na área de sequeiro vejam aí muito bonita essa palma quero fazer uma área dela aí se Deus quiser no próximo ano aí dá em 5 mil raquetes é isso aí pessoal se inscreva aí no nosso canal compartilhe deixe seu joinha e se inscreva aí no nosso canal e aí e aí e aí e aí e aí